E a gente sabe que um relacionamento é formado por duas pessoas completamente diferentes, com gostos diferentes, crenças diferentes, criações diferentes. E muitas vezes quando a gente está em um relacionamento, a gente acaba levando muito do outro, ou deixando muito de si, mas a gente também em um relacionamento precisa levar uma coisa muito importante, a questão da individualidade. Você já passou por um relacionamento que você nem sabia mais onde começava você e onde terminava o outro, ou vice-versa? E para falar sobre individualidade nos relacionamentos e como isso é muito importante, eu estou aqui com o psicólogo Diego Sartorelli. Diego, a gente vê que muitas vezes os casais são relutantes, né? Fala de individualidade no relacionamento e eles confundem muitas vezes com egoísmo, com deixar o outro de lado. Então fala para a gente um pouquinho sobre essa diferença. O que é individualidade e o que realmente é egoísmo? E como separar essas coisas no relacionamento? Olá pessoal, tudo bem? O relacionamento é feito de duas pessoas diferentes, como você acabou de dizer, se esforçando para pertencer um ao mundo do outro. E isso é saudável. O que não é saudável é quando eu esqueço de que mundo eu vim e quem eu sou, e só penso no mundo do outro. Só vivo o mundo do outro, isso não é saudável. Quando eu me abandono para pertencer ao outro, né? Quando eu já não vivo mais quem eu sou, isso não é saudável. O saudável é ter sim momentos de comunhão juntos, momentos de intenso prazer, seja na vida sexual ou em qualquer outra atividade. Mas lembrando que eu sou uma pessoa única, que posso desfrutar daquilo que eu gosto, mesmo que o outro não goste, porque relacionamento é sobre isso, a gente não vai concordar em tudo. E que bom, é impossível ser tudo igual. Isso também não é saudável, né? Na verdade, acaba sendo quase que doentio vivermos fechados no nosso mundo e já não somos mais do mundo de ninguém. É saudável que eu descubra quem eu sou, o que eu gosto, aquilo que me dá prazer, na companhia do outro, na minha própria companhia, entendendo que eu preciso de um tempo pra mim, sim. Em qualquer atividade que você faça, num esporte, numa ida ao salão de beleza ou qualquer outra atividade. A minha esposa sempre ri, né? Que eu sempre dou exemplos nossos nas entrevistas ou na minha rede social. E aconteceu uma situação esses dias que a gente precisava ir ao mercado. E eu tava cansado. E ela, não, amor, vou com você. Falei, amor, dá um tempinho pra mim. Eu queria, pessoal, simplesmente chegar no supermercado, fazer minha compra com meu fone de ouvido, curtindo a minha música. Não é que eu não queria a presença da minha esposa, que eu não tenho prazer na presença dela. Pelo contrário, eu simplesmente queria desfrutar de um tempo meu pra mim, desfrutando da música que eu tô sem tempo pra parar pra ouvir as músicas que eu gosto e que nem sempre ela vai gostar de ouvir. Ô Diego, e a gente sabe que muitas vezes quando, né, uma das partes acaba manifestando, olha, né, eu preciso de um espaço, ou eu preciso ter a minha individualidade, pode ser que o outro não entenda, que não foi o caso da sua esposa, né? Mas como transmitir isso de maneira saudável pra que a outra pessoa entenda que você precisa de um tempo fazendo as coisas que você gosta, independente se ela quer ir junto ou se você vai fazer sozinho. Como transmitir essa mensagem? Sabe qual é a grande questão? As pessoas só percebem que elas precisam ter esse tempo de individualidade num momento de crise no relacionamento. E aí o outro entende que você tá querendo se divorciar, que você tá querendo desistir do relacionamento, teme, ou teme, ou então agride de volta, né? E aí é um acusando o outro daquilo que não fez. Você não tem sua individualidade porque eu não posso nem sair pra jogar meu futebol. Você não vai sair com as suas amigas porque eu nem posso nem sair pra tomar um chopp com os meus amigos. Quando um acusa o outro, a gente não chega em lugar nenhum. Então, o principal entendimento que a gente precisa ter é dizer pro outro como eu me sinto e qual é a minha necessidade. Mais uma vez, a gente precisa entender que não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre o que eu quero pra esse momento. Diga sobre isso, explique como você se sente e aquilo que você precisa pra esse momento. Com certeza, né? Se as duas partes investirem na individualidade, vai ter um relacionamento muito mais saudável se cada um respeitar as suas particularidades, né Diego? Com certeza. Se eu for eu e ter prazer em quem eu sou, eu vou conseguir olhar pro outro com um olhar de admiração, com um olhar de prazer, ter saudade do outro e querer desfrutar da companhia dele.